Onde o Correio de Alpenas está aqui na Praça Getúlio Vargas, na Praça Central, realizando campanhas educativas contra as queimadas. Isso mesmo, praticar queimadas é crime. Não prejudica a sua saúde, assim como a nossa natureza. E você pode contribuir. De que forma? Não jogue virtucas de cigarro nas autovias. A fumaça pode afrazonar a ciência automobilística. Assim como, mantenha seus lotes vagos limpos. Você que é fazendeiro também, faça raceiro. Previna-se. Vamos cuidar da natureza, cuidar da nossa saúde. Então conte com a gente. E em caso de emergência, liga o 93.